E um homem de 25 anos e uma mulher de 20 foram presos, transportando 200 pinos de cocaína em um carro na rodovia BR-354, entre os municípios de Arcos e Formiga. Os indivíduos estavam em um veículo usado como transporte por aplicativo. Segundo a Polícia Militar, as buscas iniciaram após os militares receberem informações de que o casal teria comprado drogas em Formiga para revender em Arcos. Durante as buscas, os policiais encontraram uma sacola contendo 200 pinos de cocaína no interior do porta-luvas do veículo. Os filhos do casal, que são um menino de 4 anos e uma menina de 2 anos, também estavam no carro. Eles foram encaminhados ao conselho tutelar. O casal foi preso e a droga apreendida.